O ex-secretário da Casa Civil de Mato Grosso disse que nunca cobrou propina do empresário João Rosa, aquele que pagou para beneficiar suas empresas com incentivos fiscais e que de delator virou apenas uma inocente vítima. Pedro Nadaf afirmou à Justiça que todo o dinheiro que recebeu foi prestando serviço de consultoria. O ex-secretário também seria dono de quase 40 imóveis em Cuiabá. Veja só a coincidência. Este foi o mesmo discurso do ex-ministro da Casa Civil, o revolucionário José Dirceu, preso na Operação Lava Jato. Ele disse que ganhou milhões de reais na árdua e honrosa tarefa de consultoria. Outra coincidência. O cargo que Nadaf ocupava no governo Silval é o mesmo que Dirceu ocupou no governo do ex-presidente Lula. O homem do triplex. Só que agora quem atirava na corrupção que envolveu o PT entrou no fogo cruzado. E vai ter também que se explicar. A mídia nacional revelou que o ex-presidente Fernando Henrique, um tucano emplomado, teria usado um contrato fictício de uma empresa no valor de 100 mil dólares, para pagar uma mesada mensal a uma jornalista da TV Globo, com quem teve um relacionamento extraconjugal entre os anos de 2002 e 2006. O ex-presidente Fernando Henrique nega ter usado a empresa exatamente como Lula faz em relação aos seus amigos empreiteiros. Mais uma coincidência. Quem também já adotou uma prática bem parecida para bancar a parceira de um relacionamento amoroso foi o atual presidente do Senado, Renan Calheiros, este do PMDB. Ah, a companheira de Renan também era jornalista. Outra coincidência. A vida pessoal de governantes e políticos só interessa a sociedade quando eles são suspeitos de misturar o particular com aquilo que é público. O que incomoda são as práticas de todos eles, muito parecidas. O PSDB, veja bem, de Aécio Neves, também recebeu doações das empreiteiras da Lava Jato, as mesmas doações recebidas pela campanha do PT. O sentimento que fica para a opinião pública é de frustração, porque parece que é a guerra do sujo com o mal lavado.